The Apocalypse Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Jubaner De galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos a localização do Shur Neste dia 21 de fevereiro de 2020 Então vamos abrir o navegador, mas antes de abrir o navegador galera Eu venho humildemente perante todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora Para quem já é meu inscrito, muito obrigado, não tenho como agradecer Para quem não for inscrito, convido de coração para estar me dando uma ajuda galera A gente está na reta final para estar tentando chegar aos 4 mil inscritos Falta muito pouco mesmo Então você que está assistindo o vídeo agora e você não é inscrito Você está vendo o botãozinho inscreva-se ali Então você não custa nada, absolutamente nada Então só clica ali no botão se inscreva E dá essa força para o Jubaner, beleza? E pedir também para vocês estarem deixando o like de vocês O like de vocês é muito importante no nosso vídeo do Shur Principalmente porque esse vídeo é o vídeo mais importante do nosso canal Todos os vídeos são importantes Mas esse daqui é o vídeo que vocês mais dão apoio para o Jubaner Então eu conto com vocês, hein galera? Vamos lá então, sem perder tempo Abro o navegador Vamos vir aqui na Terra E vamos viajar meus amigos aqui para Angra Sinuosa Beleza? Sem perder tempo Simbora Guardiões E meus amigos Guardiões Chegando aqui na Angra Sinuosa na Terra Já saco o parral sem perder tempo Eu acabei demorando um pouco mais no Shur hoje Porque ele bugou para mim Eu fui um planeta, um planeta Ele não aparecia E eu fui ficando desesperado daí Ele demorou para aparecer para mim hoje, galera Demorou mais ou menos uns 20 minutos O meu Shur hoje Vamos lá subir rapidinho lá para cima Para a gente conferir o que o nosso amigão Shur trouxe Sem perder tempo Vamos lá, galera Sem perder tempo, rapidinho Análise de equipamentos exóticos, meus amigos Trouxe aqui o engrama fadado Que para quem ainda não conhece, meus amigos Esse engrama aqui, você comprando ele Ele é caro desse jeito Ele vai te dar um engrama Ele vai te dar um equipamento Ou uma arma exótica que você ainda não tenha E a probabilidade disso acontecer é de 90% a 95% De não vir repetido O que ele vai te dar é aleatório A arma, ele trouxe hoje A colônia, lança granadas Muito top mesmo Eu acho ela muito legal Para você jogar tanto no TVE quanto no TVP Ela é muito boa, galera Então não pensa Pega sim Show de bola Trouxe aqui o Fluxo Raiden Armadura de Torço do Caçador Vamos ver um pack Conectores sinápticos Golpes com bastão de arco aumentam seu dano e duração É um dos principais também usado pelo caçador Quando ele está com o super de arco dele, galera Com bastão Porque ele aumenta consideravelmente o tempo do bastão Então é top também esse daqui Manda bala, galerinha Para o Titã ele trouxe Máscara do Quieto Capacete Vamos ver um pack Visão pavorosa Ganha energia De habilidade Ao sofrer dano Em estado crítico Baixas Recuperam a vida Não sou de usar Galera Vou ser sincero Eu uso muito pouco E Não opino sobre ele Deixo a escolha de vocês Mas quem não tem Pega para a coleção E trouxe aqui para o Arcano Coroa das Tempestades Capacete Vamos ver um pack Pontas condutoras Baixas com habilidade de arco Restauram habilidades É muito top Muito usado No PvE e PvP Galera Quando você está com o super de arco O Pikachu acionado Temos aqui O 5 de espadas Que é o cartão Para você estar fazendo Anoitecer pontuado Você aumenta a dificuldade Você diminui Você coloca benefícios Você coloca penalidades E essas penalidades Vão aumentar a sua pontuação No anoitecer Para você poder estar fazendo 100, 200, 300 mil pontos E tem aqui o convite dos 9 Hoje chama-se Força Toda semana é bom Todo mundo está pegando E fazendo Porque ele é rapidinho Para fazer Galera E ele Toda vez que você faz ele Ele libera Uma parte da história Do jogo E uma parte da história Dos 9 também Beleza meus amigos Jubanelli Pede desculpa Pela demora de hoje Acabou bugando O Shur para mim Mas muito obrigado A todos Por ter assistido Juba até agora Peço de coração Novamente Para você estar Deixando aí O seu joinha Pois o seu joinha Que você está assistindo O vídeo agora É muito importante Para mim Galera E quem não for inscrito Eu convido de coração Para estar me ajudando Ainda nessa caminhada E de tentar Estar chegando Aos 4 mil inscritos Aí galera Eu sei que a caminhada Falta bastante ainda Mas eu tenho fé Que vai dar tudo certo E a gente vai conseguir Chegar nos 4k Nos 4 mil inscritos Logo logo Beleza Muito obrigado a todos Beijo no coração Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Meus amigos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho